E aí clã, Sheldon aqui. Hoje a gente está vindo com o Planet of Lana, saiu a demo e a gente quer testar esse jogo que promete ser totalmente excelente. Vamos lá, eu não sei nem do que é respeito, eu acho que é parecido com o Inside, só que com essa qualidade aí que vocês estão vendo. Isso. O personagem está meio mole, está apertando os botões para ver se acontece alguma coisa. Sem diálogo, sem diálogo, sem diálogo. Sem diálogo, só bobaixo, só não, só bobaixo. Tá bem. A música é extraordinária. Pelo menos parece muito boa. É bonito. Os personagens não falam, então deve ser mais ou menos como eu imaginei. A história vai se contando conforme você avança. Não precisa ler nada... Maravilhoso! A animação é boa! Esse bichinho aí é marsupilane. Eu torço para que a demo... Ok. Eu achei que o desfixo seria diferente. Eu já me perdi. A gente está jogando a demo, eu espero que ela seja um pouco... Maior assim, né? Pelo menos uns 10 minutos, acho que é para a gente conhecer. Pelo menos uns 10 minutos, acho que é para a gente conhecer. A arte é... Vai! E agora? Vamos ver se vai dar certo. Olá! 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 Legal! Primeiro puzzle solucionado com sucesso! Elas coisas meio nojentas, né? Ima! Ema! Olá! Ema! 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 Eu estou inclinado A fazer uma bobagem Talvez era isso mesmo Que tinha que ser feito E agora? Bom, é o fim da nossa parceria Tem uma pedra andando ali, isso é um mau sinal As criaturinhas das trevas também A música foi substituída por um Os sons do ambiente, da natureza Por enquanto, tudo vai bem, né? A gente já se deu mal uma vez Esse jogo a gente quis Espera aí Ué, e aí? Ah, dá pra mandar o... Dá pra mandar o bichinho fazer coisas pra gente Bom Então, aparentemente Esse jogo vai ser lançado em breve Mas a gente não quis esperar, não A gente pensou, ué Vamos jogar demo, de graça Nossa Doeu, hein? Parou de ós quebrando, credo Tá, vamos prestar atenção aqui Tá, vamos prestar atenção aqui Pelo parkour Será que o bichinho vem? Você chama ele? Olha aí É, não tem tempo ruim não com ele Não, vamos Vamos, só vamos As cores lembram um pouco O Studio Ghibli Talvez Muito agradável por enquanto Entendendo aí A gente vai fazer a gameplay completa disso aqui É o tipo de jogo que eu gosto Vamos aqui Vamos aqui Olá Nossa Que barulho horrível As criaturas das trevas mesmo, hein Vamos tentar de novo Olha se ele atrai Ah, ele atrai Fiquei com um pequeno Fiquei com um pequeno receio dele Era esse mesmo receio que eu tava De ele ser comido por isso aí Vamos aqui Vamos aqui Vamos aqui Se protege, filho Eu já te chamo Bom, o bicho Sentou, né Então Provavelmente não ia dar nada mesmo Deu tudo certo Nossa personagem tem vestimentas Leves para caminhado Leves para caminhado Não posso esquecer dele Olá Olá Toma aqui Toma aqui Toma aqui Eu acho que ele consegue pular Até dessa altura Olá Beleza Ah, ele saiu do outro lado Achei que era algum secreto Mas não Vamos aqui Olá Oi Rapaz Ok Uns barulhos que lembram a eletricidade Ah, ali Eletricidade É esse mesmo Se não tá com uma cara boa Deixa eu mandar o bichinho roia o cabo aqui É bonitinho, hein Ah, é bonitinho Pera, 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 pera Ah, era tipo um painel solar Da hora, hein Vamos mandar ele comer o cabo Ah, não tem como Não tem como A gente vai ter que dar um jeito, hein Pera aí Tá, peraí Tá, peraí Tá um puzzle mais avançado, hein Pelo que eu entendi A gente vai ter que Primeiro a gente Sobe Isso Com sorte eu não vou fritar passando aqui Isso, perfeito Agora a gente não vai pedir pro bichinho ainda Morder o cabo Porque senão ele com certeza não vai dar ruim, né? Tá meio nítido isso Já começam a aparecer as primeiras coisas tecnológicas O que significa que esse mundo vai se transformar muito em Em breve Estamos andando aí Já tá grande pra um demo, viu? Provavelmente vai ter algum acontecimento Vai desencadear o fim do demo A música tá ficando Tá mudando Tá mudando aí Ok, primeiro momento de tensão. É, a calmaria passa muito rapidamente né? O demon não acabou com isso. Ah, isso não é bom hein? Isso aí pode ser algo que o homem fez né? Mas também podem ser aliens, certo? O buraco parece que caiu de uma grande altura. Vamos que vamos. Aquelas músicas de sessão da tarde de filme de aventura não é um ponto negativo, mas isso para mim é um ponto positivo. Oh oh. Pira. Isso. Esse jogo já foi atrasado várias vezes, é isso? Eu sinceramente não tinha ouvido falar dele. É uma grande surpresa esses últimos dias que eu descobri. Tá certo, a gente vai ter que dar um jeito aqui. Tô querendo descer de plataforma igual nos Metroidvanias. Achei que seria o fim da nossa parceria de novo. Esse bichinho se apegou a gente né? A gente foi encontrado na floresta desacordada. Isso aqui vai requer, requer algum tempo para executar. Vamos aqui. Olá. Maravilhoso. Eu não sei quanto tempo se passou, estou me divertindo. Estamos com os puzzles de caixa, desligamos já a eletricidade. Fugimos de um inimigo. Ah. Cara, eu não estou gostando desse barulho. Também não gosto desse trem aí. Não sei se é... Pentáculo. Ó, arcou! Agora é bonito, hein? Eu vou deixar até o som um pouco mais alto aí na edição. Por enquanto maravilhoso. E o legal é que se a gente for jogar... Hum... Vamos lá. Daíra. Tchau. Você tá é doido? Achei que seria o nosso fim Ah, será que eu tenho que fazer isso? Eu vou ficar com ele de fora Ah, não! Perdeu o botão errado Ah, eu vou ficar com ele de fora E agora, hein? Hum... isso vai ser difícil... olha pra lá, olha pra lá! Como é que eu faço? Ah, tá! Calma, calma! Eu ainda não estou dominando os comandos... Vamos com calma, vai dar certo! Vai dar certo! Vamos com paciência então! Vamos lá, vamos lá! Eu tive uma ideia! Demoramos, hein? Demoramos pra chegar a solução! É bom, hein? Tomara que eles não enrole mais! Parece que está tão adiantado, né? Parece que eles não enrole muito mais pra lançar, né? Tá bom! Depois vai soltando update! Acho que acabou, né? Não, ainda não! Ah, agora que deve acabar! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Acabou o Planet of Land, a demo que a gente pegou aí na Steam, dia 6 de fevereiro! Muito bom, hein? Vale a pena dar uma testada! Assim que for lançado, provavelmente eu vou jogar! Independente da gente gravar vídeo ou não! Muito bom! Fiquei contente! Gostaram da gameplay? Deixa o like! Se inscreva no canal! A gente joga jogos indie Metroidvania em recomendações! Esse é um jogo indie! Ninguém recomendou! Não, recomendou sim! Recomendou no Discord! Mais ou menos! Deixa um comentário pra gente! A gente sempre gosta de estar lendo e respondendo! E fica assim! Até o próximo vídeo! Viva amizade!